Oi gente, mais um vídeo. Meu cabelo tá assim, porque eu usei, porque é alecrim com azeite de oliva. Já tá nesse vídeo há um bocado de dia. Aí eu misturei, óleo de alecrim com óleo de coco e dei uma massagem. Tô aqui toda trabalhada no óleo. Mais um vídeo é pra uma máscara de colágeno para o nosso rosto. Que vai clarear e tirar as rugas. A máscara de hoje nós vamos usar gelatina sem sabor, uma colher, farinha de arroz e leite. Vou misturar tudo aqui. Vou levar pro micro-ondas pra hidratar a gelatina. Depois eu volto pra passar. É uma maravilha. Tá aqui a gelatina, a farinha de arroz e o leite. Você coloca duas colheres de leite. Pra cada colher de ingrediente, é uma colher de farinha de arroz e uma colher de leite. E uma colher de gelatina sem sabor. Vou hidratar ali, ó. Ó, vai ficar um creme. Pra você ver... Ui, tá quente. Esfriar pra não queimar. Tá um pouco quente. Esfriar um pouco aqui. Ele limita. Olha. Passei. Não esqueça das mãos. Escoço, ó. Não passe na sobrancelha aqui. Arranca. Vai fazendo a depilação do seu bolso. Vai tirar os cravinhos da areia. Vai farear a sua pele. Isso fica assim. Tudo trabalhado. Não atenda a costa. Não guia. Não guia. E até daqui a pouco. Quando secar... 15 minutinhos. Lava. Pronto em todo o seu lado. Não vou fazer. E o rio. Ó. Você sente a pele... Se a pele repuxa. Já tirei dessa mão. Não vou deixar secar a mão. Porque dói. Pra tirar. Então. Nada de suprimento. O resultado é surpreendente. O resultado é surpreendente. Aqui. Aqui. É um lugar que mais dói. Porque... É dos perinhos. Tá bom? Olha a mágica. Ó. Eu já tirei dessa mão. Olha Você é bonito E aí, essa mão Olha Você vai amar Ótimo Certo Não é como você deixar secar muito Porque Não dói pra tirar, né? Eu vou lavar aqui a pele Muito já, mostrar o resultado Ó Pele Mas eu cabelo não vou secar Deixa secar natural O protetor solar vai ser Óleo de coco Protetor solar ótimo Mas pode usar protetor solar As mãos Protetor solar também Eu vou passar óleo de coco Mas você pode usar Protetor solar da sua preferência Massagem Olha Maravilhosa Cabelo vou deixar secar natural Esse foi o vídeo de hoje Tchau, beijo Até o próximo Tchau 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 Obrigado.